Olá amigos do programa Home Center, o quadro da vez é o Classe Móveis. Diretamente da maior imobiliária desse estado, nós estamos na social. Quem me atende aqui é o Roberto Vieira, corretor da vez. Bom dia, Roberto. Bom dia, Marcão. Tudo bem, querido? Tudo bem. Muita chuva essa semana? Com certeza, andou alagando toda a cidade, caindo o muro, né? É verdade, é verdade. Roberto, vamos lá. Primeira dessa semana para os amigos do Home Center. É uma casa. Uma casa onde? Essa casa, ela fica ali no Flodoaldo Pontes Pinto. Próximo do shopping. Próximo do shopping. Aqui é o que ali, Roberto? É a zona norte da cidade? Acho que é a zona norte. Zona norte, vamos lá. Como é que é essa casa? Essa casa, ela contém três quartos, sendo uma suíte, banheiro social, cozinha, área de serviço, varanda, garagem e ela é toda na laje. Toda na laje. Então vamos lá. Ela pode ser financiada? Pode ser financiada também, né? Tem documento. Tem documento adicionado. O valor dessa casa, Roberto? Essa casa hoje, ela está 250 mil reais e aceitamos proposta também, né? 250 mil reais, uma casa no Flodoaldo Pontes Pinto, próximo do shopping, tá bom? Uma casa com três quartos, sendo uma suíte, garagem e aceita proposta, tá bom? Segunda do dia? Segunda do dia, é outra casa. Outra casa aonde? Essa casa, ela fica ali no bairro Conceição. Conceição, próximo da Jatuarana, ali na zona sul. Vamos lá, como é que é essa casa? Essa casa, ela contém, são três quartos, sendo uma suíte, contém banheiro social, uma sala para dois ambientes, cozinha, aquela cozinha estilo americano, lavanderia, tem uma varanda, garagem para três carros e ela pode ser financiada também. O valor dessa casa lá na Conceição, na zona sul? Essa casa hoje, ela está por 230 mil reais. 230 mil reais, uma casa também com três quartos, sendo uma suíte, com garagem, ali na região da zona sul, tá bom? Tá barato, hein? Tá caro não. Vamos lá, terceira e última do dia. É, outra casa. Outra casa também aonde? Essa casa, ela fica no bairro Eldorado. Eldorado também é zona sul, tá? Finalzinho da Jatuarana, finalzinho da Jatuarana não, na Jatuarana pertinho da BR, quando você está chegando na BR, do lado direito da BR. Vamos lá, como é que é composta essa casa? Essa casa, ela contém dois quartos, banheiro social, uma sala, cozinha, cozinha bem ampla, garagem coberta, uma garagem coberta para dois carros, lavanderia, um amplo quintal gramado com cerco elétrico e um circuito interno de câmera. Olha aí, além, além, é claro, do quintal gramado, grande, garagem grande, também tem um circuito interno para você estar vendo o que está acontecendo na sua casa e também é seca elétrica. O valor dessa casa? Essa casa, hoje, ela está por 210 mil reais. Contatos telefônicos? Social 21 81 4400. Seu telefone pessoal? 92 30 0503. Obrigado, Roberto, boa semana, tudo de bom. Obrigado. Gente, esse foi o Classe Imóveis, diretamente aqui da Social, a maior imobiliária desse estado. Obrigado. 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 Obrigado.